Música Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Música Na segunda parte do programa Administração em Debate sobre a Terceira Assembleia de Presidentes, realizada em agosto no Rio de Janeiro, você irá saber mais sobre o lançamento do 14º Fórum Internacional de Administração, sobre a opção da retirada do registro de comprovação de aptidão online, a plataforma da webaula e uma entrevista com o presidente do Conselho Regional de Administração do Tocantins, administrador Rogério Ramos. Confira! Música Música O CRARJ lançou também durante a Terceira Assembleia de Presidentes, o 14º Fórum Internacional de Administração, que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, em maio do ano que vem. O que nós vamos fazer nos 50 anos? O Condor Tief tinha aquela teoria dos ciclos de 50 anos, né, das sociedades, que a cada 50 anos você se renova, você completa um ciclo de desenvolvimento e de existência. Puxa, 50 anos da regulamentação da profissão é, de fato, um tempo suficiente, né, para que nós possamos reavaliar um pouco a nossa existência, né, fazer uma viagem retrospectiva da nossa existência e, ao mesmo tempo, dizer, bom, e agora, né, o que é que se espera do administrador para os próximos 50 anos? Nós não temos as respostas do que se espera, mas nós temos alguma possibilidade, e esse é o objetivo do Fórum, de analisar como é que nós estamos hoje, nas várias questões maiores, que estão em todas as análises de cenário do mundo, desde o Fórum de Itavós até outros eventos, quais são grandes questões que estão em discussão no mundo, que nós precisamos estar atentos e, dentro dos nossos limites, exercer algum protagonismo. O CRARJ apresentou também a plataforma WebAula de Educação à Distância da Universidade Corporativa CRARJ, Centro de Educação Continuada, Gilda Nunes. E hoje a gente está entrando numa nova era, porque, através desse contrato agora com a WebAula, além dos cursos que a gente chama de prateleira, que vão ser oferecidos gratuitamente para os administradores adimplentes, com desconto para os inadimplentes, e também vai ser aberto à sociedade, ao custo que a gente vai avaliar, nós vamos ter os cursos com conteúdos específicos montados para os administradores. Sempre pensando no que a gente precisa, no que os administradores vêm demandando, no que a gente identifica nas palestras que a gente faz no CRAR, no público que ocorre. A gente estava discutindo aqui a questão de mediação e arbitragem. A gente coloca o curso de mediação e arbitragem, uma articulação com o Conselho Federal, e esse curso passa a ser do sistema, no logotipo do sistema, e é um curso absolutamente à distância. Esse é um exemplo. Exatamente, esse é um exemplo. Então, agora, esse é um novo momento. Nós vamos trabalhar com conteúdos específicos para os administradores, pensando no que o administrador está demandando, o que o mercado está demandando do administrador, e isso é o que importa agora para nós. O CRARJ apresentou também a RCA de Pessoa Física e Pessoa Jurídica durante a Assembleia de Presidentes. O RCA de Pessoa Física e Pessoa Jurídica é uma questão para nós muito importante. Eu sei que a maioria dos conselhos aqui não utilizam RCA de Pessoa Física. Nós também não utilizávamos. Eu sabia o caso apenas do Pará, que é o companheiro Célio, que faz registro, que faz RCA de Pessoa Física, que, em verdade, é uma certidão, uma certificação do Conselho. Todos nós fazemos, por razões legais, o RCA de Pessoa Jurídica. Nós hoje fazemos as duas, e as duas pelo sistema de autoatendimento. Nós estamos falando de uma coisa que já está no ar, que está operando, a tal ponto que, esse ano, nós estamos com pessoa jurídica em sistema há dois anos. Esse ano, nós tivemos uma surpresa. Quase nenhuma empresa foi no Conselho. Nós temos uma central de atendimento. Aqueles primeiros dias que aquela correria das empresas para pegar o atestado, quase ninguém foi. Porque, no ano passado, já era possível fazer por autoatendimento. Mas eles não fizeram. Mas, como o empresário é esperto, ele logo aprendeu. As empresas registradas no Conselho, elas vão poder, através do seu autoatendimento, efetuar o cadastro dos atestados, para poder ter a certificação desses atestados para participar de licitação. Ela, ao cadastrar o RCA, ela tem a tela para solicitar quem vai entrar como responsável técnico, cadastrar os dados do contratante e anexar os documentos que são necessários para essa certificação. Onde ela faz isso? Lá no Conselho? Não precisa mais. Ela faz da empresa, faz de casa. Ela não tem a necessidade de comparecer ao CRA para levar a documentação. Ela só vai aparecer no Conselho num primeiro momento, que é para ter o atestado carimbado. Depois dele registrado, ele não precisa mais retornar ao Conselho. Para renovar, ela faz direto da empresa novamente. A finalização do cadastro vai depender da liberação do responsável técnico. O administrador vai receber um e-mail, um comunicado de que a empresa citou ele como responsável técnico para que ele possa liberar e o Conselho poder dar andamento a essa certificação. A finalização do cadastro vai depender do cadastro vai depender Conexão Rio de Janeiro Brasil, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro em parceria com os demais regionais, no especial a Assembleia de Presidentes aqui no Rio de Janeiro. E eu estou com o administrador Rogério Ramos, presidente do Conselho Regional de Administração do Tocantins. Tudo bem, Rogério? Bom dia, tudo bem. Seja muito bem-vindo pessoalmente ao Conexão. Já conversamos por telefone numa outra oportunidade, né? É sempre um prazer estar aqui, principalmente na Cidade Maravilhosa, no Rio, e também especialmente com vocês, essa equipe maravilhosa do C.R.A. e R.J. Nós estamos na Assembleia de Presidentes, onde todos os regionais estão aqui presentes, e o C.F.A. também, que é o Conselho Federal de Administração. Como ficam os desafios para 2015 frente ao C.F.A.? É, nós somos candidatos a Conselheiro Federal em chapa única pelo Tocantins. Mas, provavelmente, se o branco e o nulo não nos vencer, nós seremos representantes do Tocantins no Conselho Federal. E essa reunião que nós temos aqui de presidentes, ela teve a abertura do presidente Wagner Serqueira, presidente do Rio de Janeiro, que recepciona todos os presidentes aqui na Cidade Maravilhosa. E, sem dúvida nenhuma, uma grande reunião. E o que mais nos chamou a atenção foi o seu discurso e as suas ponderações sobre o novo desafio da próxima gestão do C.F.A. com quanto a modernização e com quanto a melhoria da profissão do administrador em todo o país. E alguns pontos que ele colocou, que foram muito interessantes, e que, na verdade, o próprio C.F.A. Rio de Janeiro já atua com muita intensidade, que é nessa questão da uniformização dos procedimentos, da informatização, da divulgação através de TV web, TV e da rádio do C.R.J. Então, são grandes projetos que nós entendemos que devem ser trazidos ao C.F.A. e ele proporcionar aos regionais esse tipo de projeto. Essa responsabilidade de poder nivelar todo o sistema no país é uma responsabilidade única do C.F.A. E o C.F.A. tem que trabalhar nisso com muita intensidade. Hoje, nós, ao chegarmos na frente, na porta do C.R.J. e ao chegarmos na frente, na porta do C.R.A. Tocantins, nós temos que ter reservadas as proporções a mesma impressão, porque é um sistema só. E isso é como um pai, uma mãe, que tem ali 27 filhos, né, neste caso, e o amor desse pai e dessa mãe, a gente que é pai e que é mãe, a gente sabe, é um amor que todos têm a mesma proporção. Isto é um amor igual, não há diferenciação de pai de um filho para o outro. E isso tem que ser a temática do C.F.A. Nós precisamos nivelar o Brasil na estrutura de todo o sistema e grandes projetos podem ser elencados. E isso é um grande desafio. A gente tem modelos fantásticos e eu menciono novamente o Rio de Janeiro, que é exemplo para todo o país. Nós tivemos uma parceria muito intensa no programa de televisão no Tocantins. Ainda temos. Que temos, né, que efetivamente é veiculado na TVE, num canal aberto, né, para todos os municípios do Estado. Então, fazendo com que a difusão dos conhecimentos e da profissão chegue aos diversos locais do Estado, levando e engrandecendo essa profissão que a gente tanto ama e que tanto é pujante e tanto tem que crescer. E a gente sabe que esse é um exemplo de muita coisa que pode ser feita, né. Toda essa integração nacional, isso vai fortalecer a profissão e tudo. Por outro lado, a gente nota que nacionalmente também é necessário ter uma grande articulação política. Política mesmo, dentro do Congresso Nacional principalmente. Nós precisamos efetivar, mudar as nossas leis, criar condições legais para que o administrador possa exercer a sua profissão de forma intensa, de forma reconhecida pela sociedade. Portanto, nós precisamos mobilizar o Congresso Nacional para que a gente possa efetivar boas leis em favor do administrador. E são diversos temáticos, inclusive na própria regulamentação do exercício profissional. Hoje, muitos dos nossos atos, eles são sustentados por portarias. E essas portarias não têm força legal e são facilmente derrubadas nas instâncias de primeira instância, segunda instância, da justiça. Então, nós precisamos ter uma lei mais intensa, mais moderna, mais atuante e que dê a condição. Hoje, por exemplo, se você pegar um bacharel em direito e assinar uma petição e mandar para um juiz, ele corre a ser até preso. Porque ele tem que ter a OAB para fazer isso. Se qualquer pessoa, um técnico em edificações, assinar um projeto, o CREA não reconhece e ele também não consegue executar aquele projeto e ter aquela situação. Então, um balanço contábil não pode ser assinado por qualquer um, tem que ser um contador. Então, são questões que são prementes do administrador. Obrigada pela sua participação, administrador Rogério Ramos. Eu que agradeço. Nós falamos com o administrador Rogério Ramos aqui no programa Conexão Rio de Janeiro-Brasil, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, em parceria com os demais regionais, no especial Assembleia dos Presidentes. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um programa só para você aqui em Tocantins. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho